Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje nós vamos fazer aquelas mini batatinhas deliciosas Com um molho super especial A moda da Marcita de frango com molho em você E pra você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho pra receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Dê aquele joinha e compartilhe este vídeo Com seus amigos e suas amigas também Lembrando que toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas Vídeo novo no nosso canal Pra nossa receita nós vamos precisar De 600 gramas de batatinha Que eu já cozinhei na água e sal Com casca Se você quiser, você pode estar tirando a casca também 300 gramas de peito de frango desfiado Uma cebola média descascada e picada bem pequenininha Cebolinha a gosto Meio copo de requeijão Uma caixinha de creme de leite Um sachê de extrato de tomate 100 gramas de mussarela ralada 50 gramas de queijo parmesão ralado 4 dentinhos de alho descascados e picados bem pequenininhos Uma colher de sopa de pimenta calabresa Salsinha Pimenta do reino a gosto E uma panela já aquecida Nós vamos colocar um fiozinho de óleo O alho A cebola Vamos dar uma douradinha nela Agora que a gente já deu uma leve douradinha Nós vamos estar adicionando o nosso frango desfiado A pimentinha calabresa A pimenta do reino Salsinha E cebolinha Vamos dar uma refogada Agora o requeijão O creme de leite E o nosso molho de tomate Vamos deixar aquecer só um pouquinho Porque nós vamos estar levando ao forno também Então não é necessário que o nosso molho firma Eu já coloquei as nossas batatinhas no refratário de vidro Vamos estar colocando o nosso molho A mussarela E o parmesão O nosso forno já está pré-aquecido a 200 graus Nós vamos levar para gratinar por aproximadamente 20 minutinhos Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto